O que eu quero mostrar é que aqui a gente usou bambu pra tudo, inclusive o piso aqui tem bambu, mas a nossa laje, aí velho, o velho que tá aqui, o velho é um dos adeptos do trabalho do bambu, o velho é só Gonçalo, olha aqui o banheiro, olha aqui o banheiro, mostra aqui Yuri, a laje, não sei se vai dar pra focar aí, porque eu não trouxe a... Parece a caverna do binário, ali a laje, mostra ali a laje, a laje é toda de bambu, tá vendo? Deixa eu entrar aqui, certo, olha aí, mostra ali o foco da laje de bambu, essa laje, aqui a parte de baixo aqui, vai ser embossada com a massa forte, 3 por 1, não é não velho, você tá fazendo 3 por 1? É, então vem cá Yuri, vem cá a massa aqui em cima, opa, opa, e aí velho, é isso aí, é isso aí, o velho ficou adeptos do meu trabalho com bambu, ele aprendeu a trabalhar com bambu e ele, graças a Deus, ele tem compreendido bastante o bambu, o velho é chino, inclusive aqui mostra aqui ó, antes a gente fazia viga, pra poder construir essa parte de botar porta e tal, agora a gente já não faz marquinha, não faz nada, agora a gente mete bambu, mostra aqui pra dentro Yuri, pra mostrar como é que tá lá, a parte lá, Olha aí, olha aí, mostra ali, ali em cima, aí como é que tá ali, é, que a gente agora usa bambu, agora vem aqui em cima Yuri, mostra a laje, opa, isso, mostra lá a laje como é que ficou, mostra aí, olha, essa parte aí ó, como ele tá o bambu, tem que entrar o embossado forte disso aí, que não pode ficar bambu aparecendo, o bambu tem que ser todo protegido, certo, aí aí está a lajinha, agora vem aqui Yuri, mostrar a outra parte, a outra parte dela, aqui, é aqui, opa, China, tá aqui, outra parte, ele vai passar por embossu, mas eu quero mostrar ali a rampa que nós conseguimos também nesse mesmo processo com o bambu, então chama, chega aí, Aqui tem aqui essa parte de onde tem a rampa, tanto vocês verem que ele tá feito com bambu, esse bambu tá aí dessa forma que tá aparecendo, não era pra estar aparecendo, mas Porque aqui ó, nós ainda não colocamos a malha de ferragem em cima, porque quando, aquela parte lá, daquela laje lá, nós fizemos com bambu, mas colocamos a malha de ferragem em cima, esqueci de falar sobre isso, essa parte aqui vai levar uma malha de ferragem, mas eu deixei assim pra funcionar como teste, e pra vocês não ficarem pensando, que é uma coisa que não dá pra funcionar, isso aqui funciona, que é uma beleza, aqui eu deixei aquela parte de cima, E pra quem vai pra lá, pra essa parte, que é essa aqui, toda essa laje aqui, eu vou fazer com bambu, mas o que eu quero mostrar nessa rampa aqui, é a parte de baixo, como que já está o trabalho, aqui ainda vai levar uma malha, e vai levar mais um concreto, e não vai demorar, só tô esperando que vai terminar aquela parada lá, que nós vamos fazer isso aqui, vamos resolver essa situação aqui, ok? Ok. Aí eu quero mostrar aqui de baixo. Vamos embora lá. O problema é que eu não trouxe a manterra, eu queria se fazer mais, não fica do jeito que eu queria, tá vendo? Mas já tem imagem daí de baixo. Já tem, né? Já. Ficar com embolso, com tudo? Acho que, não. Porque aqui o velho já embossou. Depois faz outra imagem, então. Tá, então mostra. Tô mostrando já. Aqui ele já embossou, tá embossado, vai apenas fazer um retoque, aonde que ainda tiver bambu aparecendo. Entendi. É, na verdade, ele embossou não, ele chamou o cimento aí, porque pra poder proteger toda a parte de bambu que tiver aqui, toda ela tem que ser protegida. Inclusive aqui tá aparecendo um pouquinho o bambu, tudo isso vai, tudo isso tem que desaparecer, o bambu tem que ficar totalmente envolvido pelo cimento, pra ele poder ter durabilidade. Porém, 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 se não fizer isso, também não terá problema, sabe por quê? Porque lá em cima, conforme eu falei, vai levar uma lá, uma malha de ferro e um outro concreto. Então, isso aqui é tranquilidade, é segurança. Agora, isso aqui, ó, nas minhas colunas, essas colunas aqui, ó, nas minhas colunas, a parte de baixo da fundação, lá embaixo da fundação, tem bambu, aqui tem bambu, aqui dentro tem ferragem, tem ferragem, mas tem bambu, tá? Então, a gente procurou utilizar o bambu como forma de sustentação e forma de, sei lá, de manter um certo equilíbrio e também, olha onde tá o bambu, olha onde eu tenho o bambu. Então, por isso que eu tenho que ser apaixonado por bambu, entendeu? Eu adoro bambu. Ah, é rio, Rau, olha onde tá o bambu. Aqui é a China. Valeu. Valeu.